Você sabia que a Declaração de Imposto de Renda de 2019, referente ao ano-calendário de 2018, terá início em 1º de março, uma sexta-feira, e terá como prazo final, dia 30 de abril, uma terça-feira? Mas que você também não precisa esperar todo esse tempo e nem até a chegada de 1º de março para começar a organizar a sua declaração? É sobre isso que eu vou falar com você, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas iguais a você. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também já dar um gostei nesse conteúdo que ele vai ser muito importante para esclarecer várias dúvidas e colocar você dentro de uma linha de planejamento para trazer o melhor resultado da sua Declaração de Imposto de Renda. Não sei se você sabe, mas a Receita Federal normalmente libera o programa para preencher a Declaração de Imposto de Renda no início de março, dia 1º de março, ou no último dia útil de fevereiro. Libera e o prazo inicial só pode ser transmitido a partir do dia 1º de março. Mas existem várias situações, vários processos que você pode adiantar para quando for liberado esse programa você possa elaborar a sua Declaração com tranquilidade. E ao elaborar a sua Declaração com tranquilidade, você pode obter bons resultados que eu vou falar depois. Agora o foco é você buscar os elementos que você não depende de prazo, como por exemplo, aquele veículo que você vendeu. Onde é que está o documento que você vendeu o veículo? Com o nome completo de quem adquiriu o seu veículo, com o CPF dele, o valor, a data da venda e você tem os dados do veículo que você vendeu. É importante que você procure esses documentos agora para evitar correria e talvez transtornos durante o processo de elaboração da sua Declaração de Imposto de Renda. E você que tem imóveis, se você adquiriu imóveis, onde estão essas informações? Onde está a escritura ou onde está esse contrato que você tem da compra desse imóvel? O ano passado, algumas informações foram tidas como obrigatórias para preenchimento da Declaração de Imposto de Renda, os dados relacionados às informações dos imóveis, como metragem, o número de IPTU e uma série de dados que você vai buscar isso na escritura do imóvel. Na verdade, ele foi facultativo, só que agora em 2019 será obrigatório. Então, sem preencher esse campo, aparecerá um erro na sua declaração e você não vai conseguir prosseguir com essa informação. Incluir informação errada vai lhe trazer também um transtorno, pois ele poderá ser questionado pela Receita Federal. Informações com relação ao número de matrícula do imóvel, IPTU também do imóvel, você deve organizar essas informações. Você pode aproveitar agora esse período em que não tem ainda o programa para preencher a sua declaração, para organizar todos esses documentos. Verifique, faça uma relação de todas as suas fontes de pagamento para que você não esqueça de nenhuma fonte para preencher no momento da sua declaração. Isso é muito comum, por exemplo, para aquelas pessoas que trabalham em uma empresa, mas tem locação de alguns imóveis e tem outros tipos de rendimentos que fogem um pouco do seu controle. Então, é importante que você se dedique com essa atribuição para que a sua declaração de imposto de renda possa ser entregue o mais rápido possível. E com isso você ganha um fator que a sua restituição poderá vir antes. E tem um outro elemento também que é muito importante. Se você tiver com a documentação toda em mão, você não terá correria. Não tendo correria, você pode fazer a sua declaração de uma forma mais elaborada, com mais cuidado, com mais cautela, evitando cair na malha fina. E também buscando possibilidades dentro da lei para que a sua declaração traga a maior restituição possível ou tenha o menor imposto de renda a pagar possível. Tudo isso dentro da lei, respeitando os preceitos legais. Mas você vai fazer tudo isso com tranquilidade se você adiantar essa parte de documentos. Eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.